Vou sair na dúvida de vocês sobre realização de questões na plataforma Uber. Presta atenção, questão um ponto-chave, um dos tripés da sua aprovação na Gloriosa. Tripé do Uber é o quê? Uma teoria direcionada e não genérica, realização de questões e revisões espaçadas, estrategicamente colocadas, segundo a minha estratégia, sou eu quem configuro tudo isso pra você, automático nas missões diárias. Olha só, é muito importante fazer questão, muito relevante, porque você massifica o conteúdo, é lá que você vai aprender novas matérias, ou utiliza em algumas circunstâncias o estudo reverso. Então é só cumprir, tem que fazer muitas questões. Primeiros colocados, fizeram milhares delas, e não é qualquer tipo de questão, é questão direcionada, não precisa preocupar se você está na mentoria, eu faço todo esse trabalho, é só você clicar em um botãozinho. Quando você clica nesse botão, em regra você vai pro QConcursos, por que isso? Porque o QConcursos tem uma base infinita de questões, e eu consigo filtrar especificamente pro seu concurso. Fora que você abre os comentários, tem lá Tropa Loube em Peso, fazendo comentários e tecendo mnemônicos, dicas, bizus, e você economiza muito tempo. Não é só fazer questão, é fazer questão e ler os comentários, porque Tropa Loube tá toda ali, beleza? Os filtros sou eu quem escolhe. Então eu delimito lá as bancas semelhantes, a estrutura de questão que vai fortalecer os seus estudos, e inclusive indico de coração que vocês adquiram QConcursos. Ganhada pra isso, mas eles têm uma boa ferramenta, e ela está em promoção hoje, dia 15 de novembro de 2023, você tá pagando na casa dos R$12,13 por mês. Meus amigos, isso é nada no universo de concurso público. R$12,13 por mês é menos que um sanduíche, que eu sei que você come toda semana quase, pode cortar pra ir bem no TAF, beleza? A alimentação é crucial. Então eu aconselho que vocês adquiram nessa Black Friday, mas, Otávio, não vou adquirir, não adianta, vou bater o pé, vou contra os seus ensinamentos, então usa as apostilas da plataforma. Lá tem listas de questões de RLM, por exemplo, no menu aulas e materiais, tem apostilas de questões de todas as matérias, você pode usar elas nas missões de questões em que pese e o orientar que vocês adquiram o QConcursos. Beleza, Otávio? Dê uma olhada lá, as apostilas não estão liberadas. Calma, não tá liberada porque você tá dando prazo de sete dias. Depois, no oitavo dia, libera todo o conteúdo. E durante esses sete dias eu coloco conteúdo de sobra pra você passar a semana até que libere todo o conteúdo da plataforma. Beleza? Caça em menos problemas. Canalize essa energia pra realizar as missões diárias. O resto deixa comigo, for se honra, vamos pra cima. Quero ir na sua formatura, quero te ver aprovado, quero te ver fardado. Próximo concurso vai sobrar vaga. Pode anotar, vai sobrar vaga. Se você estiver se preparando da maneira correta e assim está, se está na mentoria, eu estarei contigo na sua entrega de boina, na sua formatura e verá que tudo fará sentido. E caça a meia de me mandar o seu primeiro salário, beleza? Um abraço.